Música Estamos de volta com o DC Notícias. O 25º Congresso Nacional das APAES, realizado aqui na cidade, teve a participação de mais de 3 mil inscritos. O evento é para fortalecer as atividades e programas que a entidade oferece. Lotou o penúltimo dia do Congresso das APAES. Está sendo realizado no Centro de Convenções. O evento superou as expectativas de seus realizadores. Até o presente momento, não foi totalizado quantos inscritos ao certo já teve. A informação é que já passou de mais de 3 mil pessoas inscritas. O evento chega ao fim nesta sexta-feira. E a gente segue falando de mais um Congresso. Dessa vez o Congresso Internacional de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, promovido pelo Centro Universitário UDC. Os universitários de Agronomia e Engenharia Ambiental puderam ficar por dentro das novidades do setor. Além da troca de experiência com profissionais da área. A reportagem de Rafael e Gerard e Paulo Henrique. O Teatro do Centro Universitário UDC ficou lotado. Estudantes de Agronomia e Engenharia Ambiental assistiram palestras de profissionais renomados na área de sustentabilidade. A gente procura sempre consultar o aluno, ver qual a área de maior interesse deles. E em cima disso a gente procura trazer os palestrantes. Aí vamos procurar qual a melhor pessoa para falar sobre o determinado assunto que foi escolhido por eles. A gente procura sempre trazer temas atuais, temas polêmicos e temas importantes para a vida deles depois como profissionais. No primeiro dia de Congresso, quatro palestrantes tomaram a atenção dos alunos. O primeiro assunto tratado foi sobre as oportunidades de geração de energia eólica nas zonas rurais. Com o engenheiro mecânico uruguaio, doutor José Cataldo. Bom, a temática sobre a qual vamos falar é a energia eólica. Vamos aplacentar uma semblança de todos os trabalhos que temos realizado. E depois nos vamos centrar em um aspecto particular, que é o uso da energia eólica a nível da micro-generação, que pode ter um impacto forte no ambiente agropecuário. Ainda no anfiteatro, os alunos receberam Eduardo Serra, professor do Programa de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós abordamos esse tema de forma global. Então, é uma área claramente interdisciplinar. E essa linha de pesquisa tenta abordar o problema quanto aos seus impactos na economia. Depois, os alunos de engenharia ambiental tiveram palestras sobre a extração de gás xisto, com o doutor Sandro Feuner. É um tema extremamente recente no Brasil. Isso começou nos Estados Unidos há uns 5, 6 anos atrás, a extração. Tentar mostrar o que se trata isso, já que é um tema bastante polêmico. Existem grupos que são extremamente contra e alguns grupos que são a favor dessa atividade. Os futuros agrônomos conversaram com o doutor Osmar Conte, sobre o manejo integrado de pragas da soja. É um assunto de extrema relevância, porque a soja é a cultura que mais ocupa áreas no Paraná, no cultivo de verão. Tem uma importância indiscutível na economia do Estado. E o tema pragas está cada vez mais evidente, porque temos nos deparados com pragas urgentes, pragas novas. Promovido pelo Rotary Clube da Cidade, nesse domingo, no Gramadão da Vila A, a partir das 8 da manhã, participo do segundo passeio ciclístico solidário. Para isso, é só trazer doação de fraldas geriátricas e pedalar muito. E ainda sem programação para o fim de semana, o DC Notícias tem mais um convite pra você. Neste sábado, o Colégio Dinâmica traz o Teatro Cats. Nossa equipe foi conferir de perto os ensaios e conversar com os alunos para saber como anda a preparação. Acompanhe. Muita música e dança. Assim será a peça Cats, desenvolvida pelos próprios alunos do Teatro Dinâmica, que estão ansiosos e animados para a apresentação. Matheus, integrante da equipe teatral, explica um pouco da história da peça. A história é um grupo de gatos, conhecidos como Jellicle Cats, que eles têm uma líder. E a cada ano, essa líder elege uma pessoa para renascer numa vida Jellicle diferente. Ou seja, renascer e, consequentemente, quando ela renasce, ela vira a nova líder. E por assim vai. A aluna Bruna Fernanda, também integrante, nos contou como estão as expectativas para amanhã. E faz um convite especial para quem quiser assistir a peça. A gente se preparou demais, está todo mundo muito animado, todo mundo ensaiou muito. Amanhã vai ser a maior apresentação. E a gente está convidando todo mundo que quiser assistir, só retirar o ingresso na secretaria. É de graça, não precisa pagar. E os ingressos são limitados, então quem quiser tem que vir logo pegar. E vai começar às 8 horas da noite aqui no Teatro do Colégio Dinâmica. O DC Notícias termina por aqui, mas você pode acompanhar essas e outras notícias pela internet no nosso canal do YouTube. Para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc.edu.br. Nos encontramos na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Bom fim de semana, obrigado pela companhia e até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau